Fala rapaziada, estamos de volta aqui, agora é oficial, agora é apesar de oficial que vai levar a gente pro evento clássico, né rapazi? Já é o seguinte, não percam os momentos, vamos fazer a alegria de vocês aí, vamos tentar fazer a alegria de vocês aí, como vocês podem ver a rapaziada já está aqui embalada na adrenalina, e vamos que vamos rapaziada que a hora é essa aí, a gente tem pressa, é nóis! Tchau! 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 Tchau!